Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora da mentira que o Lula falou numa entrevista lá por um jornal chinês. Cara, que mentira, na cara dura, bicho, que coisa impressionante isso. Essa notícia não foi sugerida por ninguém não, tá? Eu que achei esse troço no Twitter aqui, eu falei, pô, tem que falar disso, não é possível, cara. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, você sabe, se você quiser sugerir uma notícia pra gente falar aqui, é só ir no nosso site, Você cria uma conta aqui, escolhe um nome pra você lá, qualquer nome que você quiser, só precisa ter um e-mail válido, e depois você pode clicar aqui em sugerir uma agenda, ou sugerir uma pauta, aqui também você pode clicar e sugerir uma pauta pra gente falar aqui, né? Eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá, e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula tava dando uma entrevista para a CCTV, que é uma televisão, a principal lá da China, é uma TV estatal, né, na China toda a comunicação é estatal, e daí ele fez essa entrevista, muito no esquema de dizer como gosta da China, como é amigo dos chineses e coisa e tal, falou um monte de barbaridade na entrevista, como é padrão dele, mas uma barbaridade que ele falou chamou atenção, olha só, vou tocar pra vocês ouvirem. Eu às vezes acompanho jogos de futebol aqui na China, sim, eu acompanho os jogos do campeonato chinês, sim, que passa na televisão brasileira, porque tem muitos jogadores brasileiros jogando aqui na China, e tem canal de televisão que transmite. Ô, Janja, traz uma cerveja aí que eu vou assistir o Xangai FC versus sei lá o que que porra que tem de futebol na China. Cara, mas nunca, bicho, que porra é essa, Lula? Tá na cara que o pessoal falou pro Lula, não, Lula, fala que você assiste futebol chinês, porque os chineses vão gostar de ver que você assiste futebol de lá e coisa e tal, porque tem realmente, de fato, os jogadores brasileiros, eles são muito significativos lá na China, né, porque, vamos combinar, a China não tem uma tradição muito grande em futebol, então qualquer pé rapado que sai daqui e vai pra China, acaba sendo um ídolo lá do futebol, né, então, realmente é verdade que o futebol brasileiro é muito representado lá na China. Mas olha, cara, olha só a cara de pau do senhor, ó, 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 nem ficou vermelho, ficou nem vermelho, cara, falando uma mentira dessa, mas nem assim sentiu, é normal, é a vida do Lula essa, ele tá acostumado, ele vive fazendo isso, ele acorda de manhã cedo e fala bom dia pra Janja e já tá mentindo, porque tá cheio de dor já, já tá todo fodido de velho, já acorda mentindo de manhã cedo. A última coisa que ele faz antes de dormir também é mentir pra Janja, dizendo, não, hoje não, Janja, que eu tô cansado, eu tô cansado do caralho, tá impotente mesmo. A última coisa que ele faz também é mentir pra Janja também de noite, o cara mente o tempo todo, cara, é igual respirar, se o Lula não puder mentir, ele não respira também, cara, é impressionante, olha a naturalidade do sujeito, cara, mas nem escorre aquela coisa assim, que fica nervoso falando uma mentira e coisa e tal, né, mas nem sente isso. Mas falar o que, cara, esse cara aqui é o cara que dizia, você lembra que teve uma entrevista aí que ele falava que inventava número na Europa, que quando ia pra Europa falava as coisas, inventava número de crianças passando fome no Brasil, que tinha 30 mil, 40 mil, 60 milhões e não sei o que lá, e continua inventando, a Marina Silva chegou lá na COP27, 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil, o pessoal chuta os números assim, cara, do nada e sai falando, não quer nem saber, é uma tranquilidade, cara, é impressionante como é que a pessoa, é uma arte isso, cara, tu acha que é fácil mentir assim, cara? Não, não é fácil não, exige anos de treino. E aí, aqui também falaram o seguinte, que ele lembrou na entrevista lá como é que ele perdeu o dedo, né, e aí o jornalista fala aqui, não, fala a história oficial, né, que ele trabalhava na metalúrgica em São Paulo e coisa e tal, e na época ele não era sindicalista e o Partido dos Trabalhadores ainda não tinha sido criado, né, e de fato isso tudo é verdade, ele não era sindicalista, ele era amigo dos sindicalistas, ele passou a entrar no movimento sindicalista depois disso, né, o que ele fez lá foi muito pior do que isso, foi o golpe para tentar conseguir aposentadoria por invalidez, né, vocês sabem, no Brasil tem esse negócio, se você tiver um acidente de trabalho sério, você pode conseguir aposentadoria pelo INSS por invalidez, e imagina, imagina, e diz aí, se você tivesse que perder um dedo para ganhar um salário até o resto da sua vida, qual o dedo que você cortaria nesse caso, né, se você tivesse que escolher um dedo, os dez dedos seus, qual que você cortaria? Exato, o mindinho da mão esquerda, não é mesmo? Evidente que sim, né, exato, pois é, e ele perdeu esse dedo numa área da fábrica que não era a área que ele trabalhava, ele trabalhava de um lado, ele perdeu no outro lado, ele perdeu as duas horas da madrugada no plantão de um amigo dele, que era do sindicato, ele, o Lula não era do sindicato de fato, mas o amigo dele era, então, justamente o amigo do sindicato que trabalhava nessa coisa, o Lula foi lá e por acaso perdeu o dedo ali naquele negócio, tá mais do que na cara que foi arranjo desse pessoal, né, todo mundo sabe disso, mas é aquele negócio, o Lula vai negar até a morte que isso tenha acontecido, que tenha sido de propósito, que ele cortou o dedo lá na máquina, escolheu o dedo que ia perder e perdeu de propósito lá, né, enfim, é isso daí, né, é aquele negócio, cara, normal pro Lula, cara, mentir é igual respirar, é a mesma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.